E aí, tá bom? Foi lá, foi lá. Foi aqui ou não? Sou direto, mas a... Mas foi? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pega lá. Bota só o Zé aqui. Bota só o Zé aqui. Bota só o Zé aqui. Zé. Zé, Zé. Zé, Zé. Sai daí, moriul, sai daí, moriul. Vai, Zé. Vai, Zé. Vai, Zé. Vai, Zé. Isso! Não, é o tio que começou. Tá bom, Zé? Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom? Aplausos. 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 Continua, continua, continua. Os outros continuam, os outros continuam. Continua.